Zinha, zinha da fazenda É um sentimento porreta Vem maior do que o canteiro Fala em Gila Cid Calor, calor Galera, sai do chão, vai! É um sentimento porreta Vem maior do que o canteiro Fala em Gila Cid Calor, calor E só quem é caprichoso Sabe entendendo esse amor Ele me leva a uma viagem sem destino É melodia que adota os meus ouvidos É quem transforma os meus dias mais bonitos Vem, vem! Vem brincar com os dias e desfrutar dessa grandeza Fica dentro das cadarinhas da tua cesta Perder o juiz Abrir o sorriso Ser um torcedor Vibrante Enlouquecido de amor Ela parece flutuar na sua evolução Zinha, zinha da fazenda do boi caprichoso Valentina Cid O rosto mais angelical do festival Ele me leva a uma viagem sem destino É melodia que adota os meus ouvidos É quem transforma os meus dias mais bonitos Vem brincar comigo e desfrutar dessa grandeza Fica dentro das cadarinhas da francesa Perder o juízo Abrir o sorriso Ser um torcedor Vibrante Vibrante Enlouquecido de amor Galera É o sentimento porreta Alô, meu governador Wilson Lina É o sentimento porreta É o sentimento porreta É o sentimento porreta E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Foi bombar caprichoso em sua evolução Valentina Cid Nossa bela sinhazinha Aí está A perfeita sintonia Sinhazinha E foi Sinhazinha e caprichoso Foi bombar caprichoso O boi mais querido do povão E o show E o show não para Bora bandão Ele está chegando O menestrel